O Gary Waits e a mulher traduzindo, essa mulher traduzindo se chamava Vera Caminha E o Gary Waits falou bem assim, eu estou vendo anjos passeando sobre a nave da igreja Existem anjos de dois metros de altura aqui, e aquele jovem falou, que doidice é essa cara? E aquele homem falou bem assim, teve um momento lá no final, ele falou, não tenha medo, feche seus olhos E aquele menino fechou os olhos, e a única coisa que ele pediu, ele falou, do jeito dele, eu acredito que foi mais ou menos assim Espírito Santo, se isso é verdade, eu quero ensinar a minha vida, e se isso é verdade Senhor, cura a minha escoliose Porque eu sinto muita dor, e eu queria ter a coluna reta, ereta, que nem os meus amigos Eu não quero mais ser motivo de chacota, motivo de bullying, eu não quero mais ser esse Aquele menino só ouviu naquela hora, 1, 2, 3, não! Aquele menino caiu no chão, e ele sentiu assim nas costas dele, como se tivesse alguém tocando E o Gary Waits fazia medo, todo mundo ficava com medo Ele começava a falar bem assim, não vire, não tenha medo, os anjos estão tocando em você Na hora que aquele menino levanta, no meio da oração aquele menino levanta O Roger Braga, olha pra ele e fala bem assim, Tiago! Tiago Corre no banheiro O menino era eu Corre no banheiro E aí eu saí correndo Pro banheiro do Ministério Internacional da Restauração E eu entrei no banheiro Quando eu olhei, eu achava que eu era o cara mais lindo do mundo E coluna é reta, retinha, olhando pra mim, chorando E aí eu achei o cara mais lindo do sentido E aí eu achei o cara mais lindo do chip E aí eu achei o cara mais lindo